Desde janeiro de 2021 estão valendo novas regras para a recuperação judicial e falência de empresas aqui no Brasil. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro no fim de 2020 e entrou em vigor 30 dias após a publicação. O objetivo da recuperação judicial é evitar que uma empresa quebre. A ideia não é apenas ajudar os donos do negócio, mas também evitar que trabalhadores fiquem sem emprego, que fornecedores percam um cliente, que consumidores percam um serviço ou produto e que o Estado deixe de arrecadar impostos. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o administrador judicial e especialista em recuperação judicial e falência, o advogado do escritório Castro Oliveira, Rodrigo Ascioli. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Um prazer meu poder falar um pouco aqui para a sua audiência, bastante grande e relevante no Estado da Bahia. Bom dia a todos. A recuperação judicial, que é a, digamos, versão moderna da antiga concordata, ela começa com um pedido da própria empresa que passa por dificuldades. e empresas que passam por dificuldade, acredito eu, devem ser muitas aqui no Brasil. Agora, quais são as condições que credenciam uma empresa a pedir uma recuperação judicial, Rodrigo? É, você bem falou aí no início, na apresentação, há uma lei, né, que é uma lei de 2005, e essa lei, ela foi reformada no final de 20, passando a VGI em 21, com algumas atualizações, algumas novas regras, mas basicamente hoje o empresário, a sociedade empresária que exerça atividade regularmente, comprove isso, pode fazer o pedido, né. Tem algumas, a lei ela excepciona algumas empresas ou o tipo de atividade que não se aplica, como empresa pública, sociedade, economia mista, instituição financeira, público e privado, mas de regra geral, do que é o nosso conhecimento aqui mais cotidiano, dia a dia, elas se aplicam, né, em sociedades empresárias, comércio, serviço, micro empresas, empresas de pequeno porte, médias e grandes empresas. Ou seja, qualquer empresa, ela pode optar pela recuperação judicial. Agora, ela precisa apresentar que tipo de informação para justificar esse pedido, Rodrigo? A lei, a lei também traz, né, ela traz toda uma série de elementos, mas basicamente ela não, ela não pode ter sido falida, ou se tiver sido, já tiver passado o prazo de todo o cumprimento, né, de suas obrigações, e não ter utilizado do recurso da recuperação nos últimos cinco anos. O pedido de recuperação, ao contrário do que se tem ideia, do que se imagina, para a sua viabilização, ele não é tão complexo. O mais complexo é a organização, a preparação, a identificação do momento oportuno para fazer. A lei, ela traz alguns requisitos que você precisa apresentar, algumas certidões, a condição de empresário, o funcionamento da atividade empresária, pelo menos dois anos, e feita essa demonstração, se demonstra uma petição inicial também, a situação de crise econômica e financeira, a apresentação desse rol de documentos que a lei traz, e daí o juízo, ele vai poder apreciar se estão presentes todos esses requisitos informais, né, e daí poder fazer, ele aí viabiliza e defere o processamento, e aí tem o início do processo de recuperação judicial da empresa. Doutor Rodrigo... Pode falar, pode falar, Ernesto. Não, não, pode falar. Essa nova legislação, ela apenas atualiza, aperfeiçoa a legislação anterior, ela procura dar respostas a uma situação que a economia brasileira tem vivido nos últimos anos. Ou seja, muitas empresas passaram a precisar mais acionar o mecanismo da recuperação judicial a ponto de ter sido necessária essa atualização? Ernesto, em alguma medida, sim, porque a lei, a lei originalmente, ela é de 2005, né, então ela já teria, já tem hoje de 17 para 18 anos, uma lei já madura, só que é uma lei que não conseguiu, e dificilmente você vai conseguir esgotar todas as hipóteses práticas, né, de dia a dia, que vão surgindo ao longo do seu exercício de vigência, né. Então, a partir de 2005, houve, de fato, como você mencionou aí, um crescimento de se buscar esse recurso da recuperação judicial. Tem um ponto bastante importante também, que é uma desmistificação, né, o processo de concordata e falência antigos, eram processos em que a concordata era uma pré-falência, e o processo de falência também era uma não saída, né, era uma alternativa ali de quebra, de realmente uma definição sem que viabilizasse, de fato, o restabelecimento da atividade empresarial. A lei de 2005, ela já traz isso, aí nós tivemos alguns episódios de crises mais acentuadas na economia, né, aquela de 2008, então, anos depois, um ou dois anos depois, isso é refletido no número de processos de empresas que recorreram a esse instrumento de reestruturação, e agora, mais recentemente, também com a pandemia, se viu esse recrudescimento aí da situação de crise das empresas, com uma maior busca, de fato, à recuperação judicial. Com essa reforma de 20, ele respondendo, do final de 20, nós tivemos uma atualização, porque com o aumento do número de processos, aumentaram também as situações em que não estavam previstas na lei, né, e aí a jurisprudência precisou fazer, e ainda continua precisando, mas precisou fazer, em grande medida, apresentar alternas de soluções, soluções, de fato, práticas, para que se viabilizasse a recuperação, e a lei de 20 traz isso, mas também traz, por exemplo, lá tem artigos em que ela menciona a situação de uma pandemia, por exemplo. Isso foi contemplado também na legislação. Agora, contrário do que às vezes se imagina, nem sempre, e a gente tem isso representado agora no final do primeiro semestre desse ano, nem sempre um aumento, uma piora do cenário econômico reflete imediatamente um aumento do número de processos de recuperação judicial ou de falência. Nós vimos isso aí ao longo da pandemia, em que se esperava, tinha uma expectativa de que fosse ter uma crescente bastante importante desses processos, e não houve tanto quanto se imaginou. A lei, ela também traz essa reforma, e ela trouxe alguns agravantes, ou alguns dificultadores, né, para as empresas, aumentando um pouco o seu risco ali na utilização desse instrumento. E agora a Serasa mesmo, ela informou agora no final do primeiro semestre, uma informação de dados estatísticos, né, que houve uma diminuição de quase 20% no primeiro semestre, e isso eu falo no nível Brasil, do número total de pedidos de recuperação. Em janeiro a junho de 21, nós tivemos 454 processos de 21, né, em janeiro a junho desse ano, deste ano, nós tivemos 390, quase 17%, mais ou menos. E há também um dado que é importante de se observar, o perfil dessas empresas que buscaram, nesses períodos, o instituto aí da reestruturação, né, da insolvência. A maior parte dessas empresas são micro e pequenas empresas, depois as médias, grandes empresas desse total, para vocês terem uma ideia, no ano de 22, nós tivemos desses 390 pedidos, apenas 40, 10% se referem a grandes empresas. E também outro aspecto importante aí de análise, em relação aos setores da economia, em que mais se identifica a existência de processos de recuperação, que você tem desse total que eu indiquei, neste ano, por exemplo, 190, quase 200 processos são referentes a empresas na área de serviços, setor de serviços. O comércio vem em segundo lugar aí com 100 processos, 102. Então, são os setores aí seguramente mais afetados, né, pela crise. Rodrigo, para a gente encerrar rapidinho aqui, qualquer pedido de recuperação judicial envolve a empresa que faz o pedido, também os credores dessa empresa, além da justiça, claro, que analisa cada caso. E qual é o poder de voz que os credores têm nesse processo? Ou seja, eles participam do debate em torno do pedido de recuperação? Sim, a participação dos credores é bastante relevante, a lei contempla isso. E aí, fazendo apenas um parêntese, a lei, ela traz, e há um estigma em relação à recuperação judicial, de que é um calote, de que é uma medida para que não se pague, são maus pagadores. E não é isso. A lei, ela traz um princípio, ela traz um artigo que é muito importante, que é o artigo 47, que ele estabelece ali que o objetivo da lei é o restabelecimento da atividade empresária. Para quê? Para que se garanta a fonte produtiva, que se garanta a função social da empresa, para que se preservem os empregos. Então, a recuperação, e também que se protejam os credores. Ela traz essa previsão expressa e tem que ser observada por todos os atores do processo de recuperação judicial, que são o juiz, o mistério público, o administrador judicial, que é um auxiliar da justiça, a própria empresa, que evidentemente observa isso, e os credores. Os credores, eles têm assegurado a sua participação e voz, né, durante todo o processo. A figura do administrador judicial serve exatamente para que faça, leve ao processo a situação da empresa real, apresente a eles relatórios, isso é uma das funções do administrador, é mensalmente analisar todas as contas, os dados, os balanços e os informes, para que apresente no processo, mês a mês, a situação da empresa e traga elementos aos credores, para que um plano de recuperação judicial, que é a obrigação da empresa apresentar em 60 dias após o pedido, ele vai ser observado, vai ser analisado e deliberado pelos credores numa assembleia que é designada, assembleia geral de credores. É nessa assembleia, é um momento certo, em que todos os credores vão participar, vão discutir, deliberar e votar. Se eles entenderem que aquelas condições ali que são estabelecidas pelo plano e apresentadas pela empresa não são adequadas, não são viáveis, não são interessantes para ele ou não são exequíveis, ele vota contra e não aprova. Uma não aprovação do plano é indicativo de uma falência. Perfeito. A empresa que não aprova o plano, ela vai ser convolada em falência. Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo Ascioli, advogado, administrador judicial, especialista em recuperação judicial e falência. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos. Agora, 15 minutos para as 9h na Tarde FM. E aí